Você deve dar uma chance pra ele ou pra ela? Vamos descobrir se você deve dar uma chance pra essa pessoa? Compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal dourado. Opção 2, o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal da cor dourada, vamos ver se você deve dar uma chance pra essa pessoa. Bom, a carta das nuvens é a carta da lua. Aqui fala o seguinte, você tem que pensar bem se vale a pena dar uma chance pra essa pessoa. Se você quiser dar, aqui fala que vai sim valer a pena, tá? Só que essa pessoa não te contou tudo, tá bom? Então você pensa com cuidado pra ver se vale a pena. Tem coisas ocultas que você ainda não sabe dessa pessoa. Opção 2, o cristal roxo. Se você deve dar uma chance pra ele ou pra ela. Aqui fala que sim, pode dar essa chance que você vai ter vitórias e alegrias e felicidade. A espiritualidade falando que você vai viver um grande amor. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí E aí E aí